O pessoal acha que a galinha caipira é aquela criada solta. Não, é o sistema que ela é criada que fala se ela é caipira ou não. Toma! Hoje eu tô aqui na cidade de Alpercata, Minas Gerais, pertinho aqui de Sobrada. E eu vim voltar aqui num produtor, um produtor que cria aqui umas poideiras. E eu vou falar com você, o negócio dele tá cada vez mais evoluído aqui. Vamos conhecer como é que tá a evolução aqui do Wesley, que cria aqui várias poideiras aqui na cidade de Alpercata. Vamos lá? Toma, eu já cheguei aqui já, ó, já dando um presentão pro Wesley. Wesley, aí ó, você tinha falado que tinha acabado? Acabou. Então aí, ó, mais três N-Max postura aqui, ó. Você vai fazer aí pelo menos 750 quilos de ração e já dá pra utilizar bem. Você usava, usou bastante, né? Produto top. É. É totalmente diferente quando você adiciona o N-Max na ração ou sem o N-Max. A gente consegue ver o resultado. É diferenciado, né? Diferenciado. E Toma, vamos ver então a produção do Wesley. Que Wesley, você tá desenvolvendo cada vez mais aí, né? É, procurando sempre a melhora, né, Rodrigo? É, isso faz parte da vida da gente. É, como a gente fala uma frase. Na mão da vida é proibido estacionar. Tem que estar... Tem que estar avançando, procurando. É sempre melhorias, né? Ou você vai morrar cima ou você vai morrar baixo. É, é. Então vamos ver a produção do Wesley aqui e ver como é que tá a granja dele. E, turma, olha só. Aqui tá o galpão do Wesley. Chegamos agora aqui já. Ele tá trabalhando, né? Então não vamos atrapalhar ele não, ele já vai colher os ovos aí. Ué, só pra já dar um direcionamento pessoal aqui. Isso aqui é novo, ó. Essa lona aqui. É a cortina, né? Aham. Que a gente colocou pra evitar de ficar molhando dentro da granja. E evitar de várias consequências devido a isso, né? Aham. A gente colocou a lona pra quando vier chuva de vento, chuva forte, evitar de molhar dentro. E, turma, olha só. Duas situações aqui que da outra vez eu tinha dado um toque pra ele e tal. Que era a lona, que era importante. Que era só do comedouro também. E a tela, olha só. Ele tinha colocado a tela, a de dentro aqui, ó. E aí o passarinho meio que dividia com as galinhas ali a alimentação e a água. Agora ele telou aqui uma outra por cima e resolveu, né, Wesley? É, resolveu. Peguei as suas dicas, né? Da uma das primeiras vindas que você veio aqui. Eu peguei essa dica e corrigi pra gente chegar no objetivo, né? Final que a gente quer, que é o sucesso. Isso aí. Então vamos ver a produção aqui dele. E turma, olha só. Vamos lá entrar no primeiro galpo. Esse galpão aqui, Wesley, ele tá mesclado, né? Várias raças, né? Tá mesclado, tem várias raças. Aí tem a... Pra diversificar a tonalidade do ovo na carteira. Aqui tem a Embrapa, tem a Novojim Tinted e a Novojim Brau e a GLC. Tem as raças que o Wesley falou aqui. Esse lote aqui, ele tá com qual idade, Wesley? Só com 50 semanas. Então tá mais ou menos no pico de produção aqui. 50 semanas de vida, né? Desde o primeiro dia até o dia de oço. 50 semanas. Pode colher aí, vamos vendo aqui, vamos conversando. Então, turma, ele colhe os ovos aqui, ó. Já tá bonitinho, né, rapaz? A gente tem uma preocupação na higienização, né? Só que a primeira etapa, a gente pega e leva pro ambiente lá, onde que a gente classifica elas de novo pra tirar algum ovo trincado, algum ovo sujo e colocar na carteira pra chegar no ponto final lá no consumidor. E chegar limpo? E aqui as nozes tão limpinhas, né? É, mas é importante isso aqui, né? A limpeza, tem lugar de fechar os limites. Ah, pra elas não dormirem. Pra elas não dormirem. Ué, é bem prático, olha só, turma, ó. Uma dobradiça, ali é uma madeirinha pra poder apoiar. É coisa simples. Simples. E funcional, simples e funcional. Que bacana. E serve pras galinhas subirem aqui, né? Não consegue subir aqui em cima, ó. Ó, vou pegar um ovo que ajudou a Wesley, ó. Olha que ovo bonito. Esse aqui é das... Essa é da GLC. GLC. Vocês sabem diferenciar a GLC da outra? Como é que é a diferença? O ovo da GLC é um ovo mais esverdeado, tá vendo a tonalidade dele? O cruzamento que eu fiz aqui da Embrapa com a Nogogim, a Azul com a Merocane, ela fica um ovo mais azul. Mais claro. Ah, tá. Mais azul. Entendi. Então ele fica bem igual a Azul. Bem igual. Bem igual. E o GLC, ele é mais esverdeado. É verdade, esse cruzamento que eu fiz, eu achei muito mais resultado do que a GLC. É, né? Eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu comprei 100 GLC. Sim. E no... Já no... Quando elas vêm, eles já falam que pode até atingir 20%... De ovo azul. De ovo azul ou esverdeado. Sim. Então quer dizer, 80% já fica na... De ovo creme, já fica na Nogogim Tinted e a Nogogim Brau, que tem uma performance maior do que a GLC. Bem maior. Bem maior. Então eu, meu ponto de vista aqui, o cruzamento que eu fiz, que eu coloquei, eu fiz um cruzamento e tirei 27 já de cruzamento nosso aqui. Aham. O GLC com azul. E atingiu muito mais quantidade de ovo azul com menos galinhas. Entendi. Então assim, você pega, moço, de você ter 20 ovos azuis, você teria que ter 100 galinhas. 100 galinhas. Você tem as 20 galinhas, 20 poucas galinhas? 27 e alcança 23, 24 ovos. Bem alto. Entendeu? Com o cruzamento. Então você usou o galo azul, que é um galo que joga a genética de ovo azul. Tem o galo ameralcânico. Ameralcânico, desculpa. Ameralcânico com a galinha. E vocês vão ver o galo que ele usou ali, Tom, que o galo é lindo, lindo, lindo demais a conta. De tudo, ele ainda é bonitão. Essa aqui é a Embrapa, né? Essa é a Embrapa, né? Daqui a pouco nós vamos pegar um por um e mostrar pro pessoal saber qual que é cada um e mostrar o resultado do cruzamento também. Então Tom, aqui ele tá colhendo. Você já colheu quantas vezes os ovos hoje? Hoje tá interando na terceira via. Terceira vez já. Aí no finalzinho da tarde, final do expediente, a gente vem, dá uma fiscalizada geral de novo e já vem fechando os ninhos. E assim, a produção hoje com essa... Aqui tem quantos galinhos? Uns 200? Aqui tem 190 galinhos. 190. Essa quantidade de aves, você tá colhendo em torno de quantos ovos aí por dia? 150, 160 ovos. 150, 160. Tá acima de 70%. Isso. É, pro lojo que já tá, vamos colocar assim, indo pra começar a diminuir, né? Isso. E também você colocou... Aqui tem as que você cruzou, tá aqui também. Aqui, as 27 tá aqui no escurado no meio. Tom, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas aqui. Pra vocês verem qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, ele vai falar pra você que na prática, né? Porque uma coisa é a gente saber na teoria os dados que a gente tem de referência. Outra coisa é você saber na prática realmente o resultado que se tem e quanto que essa ave te dá de retorno. Esse cruzamento passa longe de ser a linhagem que a gente compra, né? Sim. Com a novo genbrau e a novo gentil. Sei. A produção delas é menor. Só que tem um porém que é o diversificamento da tonalidade na cartela. É, turma. Então, você perde em quantidade, mas ganha em qualidade. Em qualidade. Você não pode ter muitas pra poder ter muita produção, né? Mas tem que ter alguma coisa. Então, aqui tô. Esse ovo aqui, por exemplo, ela é da Embrapa, não é isso? Isso. Esse ovo aqui, ó. Ele já é da Novo Gen Brown. Ele tá até mais escuro um pouco. Esse ovo aqui, ó. É da Novo Gen Tinted. Tô acertando? Isso. Então, esse ovo aqui é da GLC. GLC. E esse ovo aqui é da Azul. Esse ovo aqui é da Azul com a Americano. Então, ele tem quatro linhagens diferentes aqui e quatro produções diferentes. E aí, quando o cliente chega na carteira de ovo aqui, automaticamente ele já liga. Caipira. Caipira. Não tem estresse pra venda. Porque o conhecimento ainda é muito pequeno ainda. O pessoal acha que a galinha caipira é aquela criada solta. Não. É o sistema que ela é criada que fala se ela é caipira ou não. Até mesmo, Wesley, o pessoal saber é o seguinte. Você é produtor a vida toda. Você já criou a galinha caipira. O que mais? Aquela galinha caipira compensa produzir igual você produz aqui? Não. Rentalmente, ela não vai te... Ela come por falta. Ela não vai pagar nem a comida que ela come. Né? Ela não vai botar... Você tem uma ideia? Se eu não te venho errado, enganado, uma galinha caipira e tal, Ela não consegue atingir 80 óbitos no ciclo dela. É. No ano inteiro. No ano inteiro. Verdade. Então, assim, é muito baixo a produção dela comparada a uma linhagem dessa. Essa aqui produz mais de 300. Mais de 300. Essa nova argentina é 400 e pouco. É. E já é no ciclo total dela. 400 e pouco. Que é um ano e dez meses. Um ano e dez meses de produção. É altíssimo de produção. Então, e o que te fala se a galinha é caipira ou não é o sistema que ela é que... É, porque eu dou um exemplo pro pessoal o seguinte, Wesley. Se você pegar aquela galinha caipira, colocar numa gaiola de granja e der ração pra ele não soltar, o ovo é de gaipira? Ela vai virar o ovo de granja. Pronto. Então, já aí tá o exemplo. E se você pegar uma galinha de granja e cuidar dela e... E como no sistema caipira, ela é uma galinha caipira. Pronto. Resolvido também. Mesma coisa. Como o Wesley foi levar os ovos lá, a gente vai pegar aqui agora as galinhas pra vocês verem e conhecerem cada um aqui. Qual que é qual, né? Você vê, a gente já mostrou ali o ovo de qual que é de qual. A gente vai falar de novo daqui a pouquinho sobre esses ovos aí. Ele tá guardando lá todos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é cada galinha, né? Características dela, peso, diferenças de uma pra outra. O Wesley vai dar essa dica ali pra gente. Então, esse galpão aqui dele já é um galpão que já tá em produção. Ele tem 200 aves aqui. Em produção aí de 150, 160 ovos. Produção excelente. Ele tem toda a sua venda já garantida, né? Ele entrega no CEASA. E ele tem outros lotes ali também que estão em desenvolvimento, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, né? A gente tem que fazer todo o... Vamos colocar assim. A gente tem que fazer toda a desinfecção antes de ir lá no outro galpão. A gente vai fazer depois pra poder entrar lá. A gente vai fazer... Bom, Ezra, então aqui você tem várias raças aqui Vamos começar a conhecer Essa aí, qual que é essa daí? Essa aqui é a Novo Gentinted Novo Gentinted, ela é branca Ela não é galinha de granja, não? Não, não É uma galinha, essa é uma linhagem, né? Sei É uma linhagem que ela hoje, no meu ponto de ver, é uma das melhores que oferece a gente É isso, rapaz, por quê? É, de empenho, quantidade de ovos, estão estendendo o ciclo zero de postura, né? Começaram com 80 e poucas semanas as outras linhagens Essa aqui já alcança até mais de 90 semanas Que interessante Então ela, assim, ela bota ovo, que cor? Ela bota ovo creme Creme Então ovo mais creme É um ovo que ele, meio que, misturando com a Novo Gentinted Brown, ele vai dando uma bandeja mais caipirada Porque se você fizer uma bandeja só com o ovo da Novo Gent, ele fica vermelho E o cliente não consegue assimilar ela como o ovo caipira Fica vermelho como se fosse um ovo de grande Vamos pegar agora a Novo Gent para mostrar para o pessoal qual que é? Vamos ver qual que é E são mansas, né? São galinhas totalmente dóceas Dóceas demais Dóceas, ela acostuma com manejo, acostuma com quem entra dentro do galinha Então tudo isso, ela é boa demais E a Novo Gentinted e a Brau, elas tem a mesma característica, assim, relacionada à produção e a docilidade também Elas são mansas? São mansas E bem variadas ali Um a alguma outra, perde em alguma coisinha a mais ou menos do que a uma Mas assim, está muito próximo ali o resultado de uma da outra De produção e de... Doce, uma galinha que consome menos A Novo Gentinted, ela consome um pouquinho, tem o que o Manuel fala, né? Aham 110, 115 gramas A Novo Gentinted também A gente, a gente, a gente consome Mas a produção compensa E a Embrapa, qual que é dessas aqui? A Embrapa é... Vamos ver se consegue pegar ali Ah! A Galinha, velho Então a Embrapa, qual a diferença principal, assim, da Embrapa para as outras? É uma galinha mais rústica, né? Ela tem um ovo também, que é interessante É um ovo mais pro lado do creme É uma galinha que no final do ciclo dela, a carcaça dela Ela consegue te dar uma carne a mais do que a Novo Gentinal e a Tinta Você pensar em vender, né? Você pensar em vender a carcaça e a galinha E é uma galinha doce também Mas ela é mais arisca do que as outras? Ela é mais arisca um pouquinho do que as outras A Novo Gentinal e a Novo Gentinted É uma galinha totalmente doce para mexer Até criança lida com elas Até criança lida com elas E assim Tá, aí a gente viu três raças aqui Que eu tô vendo um monte de branca Então a Novo Gentinted todas são brancas Todas são brancas A Novo Gentinal e todas são laranjinhas, assim A Embrapa todas são vermelhinhas E as outras aí, como é que são? Essas outras elas já alicí Vamos ver ela então Aquela ali é bem bonita, aquela no chão, aí pertinho Olha só É uma galinha com diversas variações de cor Essa é linda, viu? Tá vendo? Que coisa maravilhosa É uma galinha também doce também Ela tem uma carcaça maior Consumo maior do que as outras Um pouquinho Mas é uma galinha muito boa de mexer também É uma linhagem muito boa de trabalhar Que linda Essa aqui saiu linda, né? E ela Essa aqui foi um cruzamento que você fez com O Ameraucano ou já era a GLC pura? Essa aqui é a GLC pura Pura? Essa aqui é a GLC pura Você comprou o pintinho Criou E desenvolveu aqui, etc Ela dá uma diversificação bacana na cartela de Vios pra vender Que legal isso daí E aí aqui, tô vendo várias e várias cores aqui Então a GLC é que tem as cores diferentes E a... A GLC pura é a Novogem Tinted A Novogem Brau Que ela consegue tirar uma performance De tamanho e cor idêntica Ela é padrão em tudo, hein? Cor, tamanho, produção, consumo Tudo edição Tudo igualzinho E a que você fez o cruzamento aqui? Qual que é? Pega pra mim e ver É o que eu peguei ali A da Azul Uhum E... Então eu tenho com o Galamera Alcana Que eu vou te mostrar Vamos ver ela daqui a pouco Vamos ver se ele acha algum aqui Essa da... Ah, tá Então essa daí, então É o Galamera Alcana com a Azul Um dos últimos lotes Que tinha disponível Sim Foi até de você mesmo Isso Aí eu fiz o cruzamento Consegui o Galo de Raça Pura Que é o Amel Alcana Isso Ele é 100% de ovos azuis E peguei a linhagem da Azul Que ela... Ela é uma linhagem de alta performance Mas no entanto tinha saído do começo Não tinha... E se colocar outro... Por exemplo, se colocar um Galo de cor De ovo diferente Não vai dar ovo azul Não vai E aí não vai chamar atenção Aí eu tenho a outra linhagem Que tem a outra... A performance muito melhor Do que o cruzamento Sim Mas essa aqui Eu fiquei satisfeito com o cruzamento Que a gente fez aqui É... Alcançou o objetivo Não é lá igual a Novogem Tinta De mais a Brown Mas também a Novogem Brown E a Tinta Oferecem o que ela... Que é o ovo azul É o ovo azul E aí tem várias outras aqui Tem... Tem... Quantas que tem aqui no lote aqui Que você fez o cruzamento Esse cruzamento tem 27 aqui 27? Pega uma outra aí de outra cor Que o pessoal vê aí As características aí Uézio, tô vendo aqui já Um detalhe, né? A merocana com a azul Não é fácil de pegar não Totalmente diferente Quando a gente fala Da docidade da Novogem Brown E a Novogem Tinta É isso É uma galinha mais... Mais doce de mexer Aham Olha lá Pega fácil, fácil, fácil Já a merocana Aqui a gente... Já é o estilo dela Já vem de berço Como que a gente fala Já é uma ave arisca Ah, mais arisca Aqui tem uns 5 minutinhos Nós estamos tentando pegar uma aqui E não pega Aí, turma, ó Hoje meia hora tentando Conseguir me pegar E aqui as características, turma, ó Primeiro detalhe Muita arisca Né? Difícil de pegar E outro detalhe aqui Que eu queria mostrar pra vocês Olha só A crista dela Já é diferente, ó Olha só É uma crista ervilha Ela tem a barba aqui, ó Que é do galo a merocana Que nós vamos mostrar daqui a pouco Pra vocês o galo também Olha só A barba aqui é bem... Bem acentuada aqui Essa barba identifica a raça dela, né? Já praticamente, né? Ela tem assim, ó Até as penas aqui Você pode ver que parece que pinteou ela aqui, ó E, assim Pra ter, ô Wesley Um lote de 200 galinhas Dessa daí pra produção de ovos Não, não aconselho, não Essa é só pra diversificar Mesmo na cor da cartela de ovos Pra gente entregar pro cliente Pouca coisa Eficiência Hoje Que eu vejo É a novo gembral E a novo gentil Essa Você pode começar um lote do zero hoje Zero igual tem ali O lote que tá pra chegar Que é as duas Que tá com 15 semanas É as duas raças Vamos conhecer, então, as outras árvores Turma, ó Agora vamos ver aqui, ó Onde tá o galo E aí tá o quê? O galo? O galo Mais as galinhas O último lote que eu consegui comprar Ah, da Azur Ó, a Azur, ó Ela é aquele esquema ali Branquinha também E bota os ovos brancos Ó, os brancos Bota os ovos azuis, né Bem azulados E o galo aqui é maravilhoso Vamos tentar pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês Então, ó Aqui tá a Azur E o galo, ó Não nega sangue, né Arisco pra lá Branco, branco, branco Lindo, lindo, lindo Muito arisco E ele, por si só Ele já é um pouco mais pesado, né Wesley? Pesado É um galo pesado A barba dele Coisa linda Olha só E um detalhe dele, turma Ele tem Olha só A cor da pele Azulada Tá vendo? Olha só que lindo Olha só Opa, rapaz Ele tem Ô, rapaz Nervoso Lá, mais azulada Olha só Cor da pele mais azulada Que É um pigmento aí Que passa até mesmo pro ovo Que fica o ovo azul Solta ele ali Vamos ver se ele Aí, ó Pronto Vixe, bruto E foi até bacana ele ser branco, né Que ele mantém essa genética Quando eu procurei pra comprar O primeiro eu comprei um preto Sim Aí eu pensei assim Eu vou tentar achar Ver se eu consigo achar Merocanto branco Me colocar com as galinhas brancas Mas também não quer dizer Que os ovos Pertes deles Vai sair branco, não Saiu especificado Cinza Saiu tudo Preto Saiu branco Porque o galo amerocano Ele é uma raça Que foi levado Pros Estados Unidos A araucana Feito vários cruzamentos E chegou Numa raça de ovo azul Mas essa galinha A araucana É chilena E ela é uma galinha caipira Do Chile Então é uma característica Que foi criada lá E por isso que ela bota Esses ovos azuis Mas Selecionada E etc, né Mas o amerocano Ele cruzou com outras raças Ficou uma ave maior E tem algumas características Também em questão do De um gene Que tem na araucana Que faz com que Ela tem tipo Um bigodinho do lado Faz com que Vários pintinhos morram Na casca Por isso que Eles mudaram aí Criaram essa amerocana Que Corrigido esse gene, né Olha só Ela é linda demais E aí, Wes Esse lote aqui Você fez aquelas aves lá E tá aí Pra você poder Manter por enquanto, né Quando eu Quando chega Quando eu Assim A gente organiza Pelas datas de descarte Pra chegar A pintar índia De um dia Então a gente Já consegue Organizar Pra ver se choca Pra chegar Na época de postura E elas chegarem Quase com a mesma idade Pra mim Ter aquele uvo azul Pra diversificar Na cor da cartela de ovos Então você tá Mantendo elas aqui Mais pra isso Pra entrar isso Turma, agora a gente vai ver O lote de franguinhas E aqui um detalhe importante O Wes Tem aqui na porta O cal Que é o pé de luz Pra gente poder pisar aqui E não vou entrar muito lá não Só vou ficar na porta aqui Pra poder mostrar pra vocês O Wes Que tá acostumado aqui Já pode entrar E esse lote aqui O Wes É o que você disse Da Novogen Brown E Novogen Tinted A Novogen Brown E a Novogen Tinted Hoje Pelo que o guia O manejo As velas mortas Pra gente É a mais eficiente Hoje Que tem Com a cor da casca Do ovo E a quantidade De ovos Que ela consegue Colocar no ciclo dela E esse aqui Tem quanta quantidade De ovos Tem aqui hoje? 220 220 110 110 cada um ou não? Não Eu comprei 100 e Na verdade Elas eram um pouquinho a mais Então houve uma perda De alguma coisa Um detalhe aqui Muito pouco Mas teve Aí eu comprei 110 da Novogen Tinted E 120 Da Novogen Brown Então você perdeu 10 Pouquinho Pra olhar Pelo manejo Começando com pintinho E etc Ainda veio 3 machinhos 3 machinhos É o machinho Tá ali O machinho Tá ali Aqui o outro machinho Tá ali E tem outro Cantor pra lá Olha só Esse aqui é o lote Ele que tá criando Separado Do Das outras aves O importante É ele ter esse controle É E o pessoal Eu descartei Esse lote aqui E em seguida Esse aqui Já tá chegando Eu tirei esse Esse aqui Já tá com 15 semanas Já De vida Então assim Eu tirei Já tem esse aqui Chegando Tem gente A gente faz o seguinte Chega um lote Desse novo Eles pegam E jogam No meio Das outras lá O que você me fala O manejo É totalmente Errado Porque As outras galinhas Já estão resistentes A várias coisas Já estão vacinadas E essas aqui E essas aqui Chega toda desprotegida Sem o calendário De vacinação Então assim Elas não tem resistência Nenhuma Não é É suicídio É suicídio É erro nascer Não pode Praticamente Você vai pegar Umas aves Que estão Entre aças virgens De doença Isso E vão contaminar Elas com diversas Doenças Que as outras Possam ter Então esse erro De manejo Acontece demais A conta E não pode Até mesmo Você poder ter relatório De dados De consumo De produção Pra ver se esse lote Aqui ele tá te dando Dinheiro ou não Porque o de lá O Wesley Ele tem dados Tá um pouco misturado Porque ele misturou As linhagens Mas aquele O que ele já visualizou Através de conhecimento Que ele buscou Ele viu que não poderia Fazer daquela forma O melhor Também você não tinha Estrutura pra fazer diferente Não, não Assim Tudo tá no início Então eu tô aprendendo Como que eu te falo É passo a passo E a prática Te dá esse retorno Lá eu vi Que tem várias raças Diversificou muito A cartela de ovo Mas eu não tô tendo Um controle Direitinho Por exemplo A Embrapa Ela tem uma altura A Novo Argentino Da que tem outra Aí você pode regular O bebedor O comedor Você tem essa dificuldade É Então se você É uma linhagem A Novo Argentino Igual essa aqui Tá as duas linhagens As duas linhagens Que se assemelham Muito uma com a outra Então você consegue Ter um manejo Mais adequado Com a altura de bebedor A altura de bebedor De água De comedor E várias outras coisas Então isso é importante Manter o manejo Sempre E pegar Manter o manejo Para cada tipo de ave E procurar pegar O lote Sempre No caso dele aqui Tá quase certinho O ideal Era ainda ser Separado Um lote do outro Mas como ele escolheu Duas linhagens Do mesmo fabricante Mesmo tamanho Mesmo característico Já vai facilitar Bastante o manejo A CIDADE NO BRASIL Para cada tipo de ave Numero Mas como ele A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aqui está a produção do Wesley. Essa aqui é a produção de que dia, Wesley? Produção de ontem e hoje, né? Ontem e hoje. Você entrega, você falou que entrega... Eu entrego na terça-feira e na sexta-feira para os clientes anunciados. Terça e sexta-feira, que é o dia que você tem... Vamos colocar assim, fazer essa entrega. Eu tenho o compromisso de entregar. E aqui, vamos lá, vamos rever aqui novamente. Olha como é que a bandeja... Fica bonita demais, é tipo caipira mesmo, né? Vamos ver aqui tudo. Tira essas outras bandejas e vai passando para cá para eu poder mostrar para o pessoal. Olha só. Bem diversificada mesmo. E você vende dessa forma aqui, do jeito que está aqui, já está pronto para a venda? Aqui eu dou uma selecionada nelas, né? Você acabou de colher, você não limpou nem nada. Nem precisa de limpar, na verdade, né? Na verdade, assim, facilita muito o manejo do ninho lá, né? Dos ninhos. Sim. Para você diminuir o seu serviço aqui. Porque o ovo não pode ser lavado, né? Não pode. Não pode. Você tem que se preocupar demais com a sua higienização nos ninhos. Porque para você chegar aqui e pegar uma mercadoria com qualidade. E aqui, então, olha só. Vamos recapitular para vocês poderem entender aqui. A Novogen Brown é essa daqui. Ovo vermelho mais escuro, está vendo? É a que mais bota, né, Wesley? É a que tem a melhor produção, a que mais produz, etc. Junto com a Novogen Brown. A Novogen Tinted, esse aqui mesmo? Sim. Novogen Tinted também é um ovo mais creme. Olha só a diferença de um para o outro aqui, ó. Creme. É. Então, já minimiza bem essa questão da coloração. E aí, faz com que as pessoas identifiquem como o ovo diferente. Que elas falam que é o ovo caipira, só o ovo diferente, né? Errado, mas fazem, né? Aqui, nós temos o ovo verde. Inclusive, acho que está com a microtrinca aqui, talvez. Tem que depois ver. Isso tem que olhar depois. Que é a GLC. E até um detalhe, eu estou vendo o ovo da GLC, ó. Eles são ovos um pouco diferentes, né? Do formato. Isso acontece também? Ou isso aqui é só... Acontece, assim. Acontece sempre. Esses ovos mais arredondados, né? Isso muito da GLC ou tudo? Só da GLC? Não, só da GLC. Que é diferente, que é ovo tipo caipira. A Embrapa, turma, ela é um ovo mais assim, ó. Olha a diferença para vocês verem, ó. Embrapa da Novo Gen Tinted. A Embrapa é um pouco mais creme. A Novo Gen Tinted é quase para o branco, né? Mais claro um pouco e a Embrapa mais escura. Um creme mais claro. É um creme mais claro. Olha só. Isso aqui é da Novo Gen Brown também, tá? Novo Gen Brown. Ela tem... Ou da Embrapa. Acho que é da Embrapa. Isso, eu acho que parece que é da Embrapa. É porque a Embrapa é esse detalhe. A Embrapa, turma, ela tem ovo desde mais claro, como também um ovo mais escuro. Inclusive, se você pegar uma cartela só de Embrapa, vai ter a tonalidade diferente. É, ela parece meio caipira. É. Ela tem uma coloração diferente, tá vendo? Então, Embrapa, esse mais claro aqui é Embrapa, esse é Novo Gen Brown, esse é Novo Gen Brown, esse aqui é Novo Gen Brown, esse aqui já é Embrapa, tá vendo? Então, Novo Gen Brown com Embrapa, olha só. Tem uma diferença. Uma diferença pequena, mas tem, né? E a Embrapa, ela bota também o ovo mais creme, mais clarinho assim. Aqui já tem a Ameralcana, não, isso aqui é a GLC, né? E aqui que é a Ameralcana, com azul. Esse aqui é o ovo da Ameralcana, mais azul. Ameralcana com azul, olha. Que é um ovo mais azulado. Azulado mais claro. Esse azul da GLC é um azul mais esverdeado. Mais esverdeado. É isso aí. Então, essa é a diferenciação. Olha como é que fica bonita a bandeja. E aí, chega lá na hora lá. Chega lá, o cliente já assimila, né? E o cara, dá até briga pra comprar. E não tem nem produção. Não precisa falar muita coisa, não. Não. A própria cartela de morte da identidade dela só. E aí, é o que o público quer, e aí você entrega já um produto que ele quer. Wesley, a produção sua aqui, vamos ver como é que tá aqui, ó. Você quer, Rodrigo? A anotação que eu coloco pra acompanhar a produção do dia a dia, né? Eu sempre fecho ela na quinta-feira, tá vendo? Sim. Aí começa na sexta-feira. Sexta, sábado, domingo. Então, sexta-feira, a postura foi de 167 ovos. E aí, vai como tá anotado aí, tá vendo? 167, 167. Abre o calculador do seu aí, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho pra gente ver como é que tá essa porcentagem. Divide aí, 167. 167. Dividido por 190. Eu gosto de pegar a média de três dias pra mim achar o... Pode. Mas aqui, 167 dividido por... 190. 190 gradinhos. 87% de produção. Você tá doido. Vamos pegar três dias. Tem 158, 167 e 163. É 158. 167 e 163. 158 mais 167. Mais 163. Mais 163. Divide por três agora. Divide por três. E divide agora por 190. 85%. Você tá achando que tá ruim? Não. Tá bom de ver. É, tá agradável, tá bom. Assim, a gente fica muito preocupado porque é essa porcentagem que fala se o loja tá saudável ou não. E se você tá fazendo o trabalho direito ou não. É, se tá tudo certo ou não. Turma, e essa foi a nova visita aqui no Wesley. Né, Wesley? Terceira vez que a gente veio aqui, né? Terceira vez. E ganhando cada vez mais evolução. Isso. E a gente... É importante a gente voltar sendo produtor. E eu gosto de vir aqui no Wesley. Além de receber a gente muito bem, né? Conversa bem, igual vocês viram aí, né? Passou todas as informações. Faz do jeito certo, né? O que tem que fazer, né? Que é o manejo certinho e tudo mais. E tá falando lá do meu curso lá. Eu dei presente ele com a assinatura do nosso curso aqui também pra ele poder ir lá fazer e pegar mais conhecimento ainda. Tem um curso sobre doença lá que é top. Que a gente contratou uma veterinária. Pra poder falar só sobre doença. Então vai te ajudar demais. Demais a conta. E outras coisas mais. E se você também quiser participar do curso, vai ter turma nova agora em maio. Acho que dia 8 de maio vai abrir turma nova. Vai abrir a sessão aqui pro Wesley. Que vai ajudar ele já na produção dele. Você tá realizando um sonho, meu. Eu sempre quis entrar no seu curso. Porque é um meio de aprendizado. E hoje você tá oferecendo isso pra qualquer um que quiser acessar. Basta querer. Procurar, ir atrás. Porque ali tá o seu conteúdo do seu dia a dia. Exatamente. É pegar lá e colocar em prática. Pra você ir diminuindo os erros que vêm durante o dia a dia. É isso aí, Tom. Gostou dessa visita aqui no Wesley? É isso aí. Tem alguma dúvida aí sobre a produção? Ficou alguma dúvida sobre a estrutura do Wesley? Qualquer dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai te responder. E segue a gente lá. Ah, o Wesley. Chapéu de Palha. Lá no Instagram. Isso. E eu vou deixar aí também o Instagram dele pra vocês seguirem. Beleza, Tom? Valeu, obrigado, Tom. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.